Vento Solar Vento Solar e Estrelas do Mar Você ainda quer morar comigo Se eu cantar, não chore não, é só poesia Eu só preciso ter você por mais um dia Ainda gosto de dançar Bom dia, como vai você? Sol, girassá, verde, vento solar Você ainda quer morar comigo Vento Solar e Estrelas do Mar Fungir a sol da cor de seu cabelo Se eu morrer, não chore não, é só a lua É seu vestido, cor de mar, a filha lua Ainda moro nesta mesma rua Como vai você? Você vem? Ou será que é tarde demais? Vento Solar e Estrelas do Mar Vento Solar e Estrelas do Mar Vento Solar e Estrelas do Mar O meu pensamento tem a cor de seu vestido Como um girasol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Como um girasol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Como um girasol que tem a cor de seu cabelo As maneirasol que tem a cor de seu cabelo E aí